Confiando. Tende fé em Deus. Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos, iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina liquidando o problema das moléstias contagiosas que, de tempos a tempos, dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir às criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta, à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos, no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Emmanuel 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 Emmanuel